Kratos sorrindo, assistente da Amazon, ensina como jogar Call of Duty e novidades de Savage em PUBG. Tudo isso e muito mais, agora no resumo de final de semana do Central Point. Quisar velas marujas, Kissy of Thieves está com novidades por vir. Pelo site oficial, a Rare revelou que o novo patch, a versão 1.0.4 do título, será de cerca de 1.30 GB. Será muito conteúdo para customizar os navios, limpeza de primavera, efeitos sonoros, e o mapeamento do controlador, além das tradicionais correções de erros e melhorias de performance. Bora se aventurar pelos mares e ver essas novidades dos mares de Sea of Thieves? Para quem está do lado verde da força, é bom se preparar que o Big Boss está chegando com o Games with Gold. Para o Xbox 360, será a saga Vintage Collection Streets of Rage, que é uma coletânea com três jogos da série e uma versão atualizada, disponível entre os dias 1º e 15 de maio. E em 16 de maio, Vanquish será o outro jogo saindo na faixa. Já para o Xbox One, sai entre os dias 1º e 15 de maio, será o Super Mega Baseball 2, mas para 16 de maio até 15 de junho, será Metal Gear Solid V Defendant Pain. Ou seja, não dá para perder a oportunidade de aproveitar para jogar com o Big Boss de graça para quem é Gold. A Marvel já mudou um bocado o cinema só para fazer os crossovers incríveis que conhecemos para resultar na Guerra Infinita. Mas pode ser que a Marvel também estenda esse modo do universo compartilhado para os games também, viu? Em uma entrevista a Bill Roseman, diretor criativo de Spider-Man, foi questionado sobre a possibilidade de a Marvel fazer um universo compartilhado como no cinema. Ele respondeu que a princípio, o universo cinematográfico queria fazer o melhor filme do Homem de Ferro e a abordagem do jogo de cabeça do Theia não é diferente. Roseman completou que está preocupado em fazer o melhor jogo do Homem-Aranha e o resto vai se resolver sozinho. Quem sabe no futuro, em algum momento, isso pode culminar em um jogo dos Vingadores. Vai saber, né? Agora o Forge chegou chegando cheio de pompa com muita coisa marcante, mas a Santa Monica revelou que você poderá registrar o que for marcante de uma maneira bem conveniente. O estúdio irá acrescentar um modo fotografia ao título para que os players possam registrar seus momentos com filtros, configurações e, adivinhem só, até fazendo o Kratos sorrir ou fazer o famoso piquinho de pato. Ainda não há previsão desse modo chegar, mas esperamos que não demore. Para cada sorrisinho que o Kratos dá, um cãozinho morre. Isso não dá para negar, não. Ser um atirador em jogos não é lá para qualquer um, principalmente em multiplayer. Mas agora você pode ter uma parceira para te dar uma mãozinha para te ajudar a ser um bom player de FPS. A Activision, em parceria com a Amazon, lançou um aplicativo com o assistente virtual Alexa para observar suas jogadas em Call of Duty World War 2 e depois dar o feedback da partida, além de dar dicas de como melhorar. O app se chama App Call of Duty Alexa Skills e ele reúne dados da partida, aprende padrões que você adota e sugere formas variadas de encarar as jogatinas. Eis aí a sua chance de melhorar suas jogatinas no FPS. O Battle Royale está sendo uma verdadeira febre entre players e está fazendo muitos desenvolvedores mudarem seus planos para se adaptarem ao estilo. Mas parece que a Rockstar não está muito à vontade de se enveredar por esses caminhos, não. Em uma conversa com investidores, Strauss Zelnick, o CEO da Take-Two, diz que acha bem interessante essa moda do Battle Royale, mas que a Rockstar vai acabar trilhando caminhos diferentes dos que as outras empresas fazem. Porém, mesmo que não seja feito o modo Battle Royale em GTA ou Red Dead Redemption 2, todos estão bem atentos aos feedbacks e isso pode ser repensado no futuro. Acha que funcionaria um Battle Royale em Red Dead? O que vocês acham? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Já comentamos que Savage, o novo mapa de PUBG, tem que ser testado há algumas semanas, mas pode ser que ele tenha mais novidades do que imaginávamos. Em um post no blog oficial, os times de PUBG revelaram um desenho com partes do mapa ainda não reveladas, onde você poderá se jogar e explorar um sistema de cavernas, além dos planos de incluir armas e veículos temáticos do mapa. Anciosos por esse novo mapa? Como vocês acham que ele vai ser? Deem a sua opinião aí nos comentários. Enfim, o povo, para mais novidades do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, eu paro todo dia. E para mais do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.